Grandas invejosas, grandas invejosas, ao invés de simplificarem e dizerem não, gostaria de ser tua amiga, ok, não conseguem, procuram já um coisa, um motivo, uma deixa, para tentarem provar, nos namorados dela rico que não lhes dão nada, que são melhores, ele fica com quem quiser, não importa, você pode se matar de cozinhar, pode se matar de mostrar que é uma boa moça, pode se matar de não sei o que, mesmo assim não vão te casar, se você quiser, acorda às 4 horas, quando ele liga para ir se encontrar com ele, não vai te casar, se você quiser, me posta no teu perfil, a me falar mal, a falar que não concorda, se não sei o que, amanhã até ainda podes me ver com ele, amanhã até ainda podes me ver com ele, porque vocês costumam despertar, com o vosso ódio, vocês despertam, o interesse, da pessoa que está ao vosso lado, sobre essa pessoa, essa pessoa que está incomodada assim, a minha dama, quem é? vai entender, se você quiser, faz stories, a me falar mal, não sei o que, não vão, não vão te levar, vocês não vão namorar, não vão namorar contigo também, não vão te levar a lugar nenhum, vai almoçar, só acaba almoçar e, e são as mesmas, e sai mesmo, sai mesmo, sai mesmo, que a outra trabalha, vocês perem na festa, perem na festa, para vos, para vos, para vos meterem nas mesas, tem que vos dormir, para vos darem pulseira, tem que vos dormir, pulseira de festa, aquela fita vermelha, a fita vermelha, os úteros que já destruiu, até os organizadores de festa, epa, não vou só falar, vocês sabem, enquanto eu fico morando na minha casa, envio as minhas listas, estão aí, ué, restaurante, restaurante, a gastar o que não tem, depois querem falar mal da outra, não estamos no mesmo estado, não passo, não passo a minha vida nas festas, não gasto o meu dinheiro também nas festas, tentar provar nas amigas, eu não, não costumo almoçar todas as semanas com as amigas, a amiga que me leva, a amiga que me leva a almoçar todas as semanas, quer me destruir, porque o meu bolso, não foi feito para almoçar todas as semanas, almoçar todas as semanas, café de homar, que conta de duas pessoas, já dá 18 mil, quando aquela sangria tem 18 mil, desculpa, são, são mordomias, é coisa de fazer, é, de uma em cada lua, não faz isso, você vai perceber, você não tem objetivo nenhum, para tentar ganhar simpatia, como é o nome, liga mesmo, se eu falar fulana, gostaria muito de ser tua amiga, vou falar que não, porque eu não estou à procura de amiga, são as empejadas, fala, praias, montadoras de quadrilha, porque eu não estou à procura de amiga, pelo menos fala, tem muitas aqui que não somos amigas, mas nós respeitamos, está a entender, mas nós respeitamos, agora, não vão inventar coisas das outras, só para ganharem simpatia, porque vocês também, estão a fazer a vossa cena, porque estão a fazer de uma forma muito porca, estão a se destruir, estão a se destruir, estão a se misturar em amizades da porcaria, como vocês não conseguem fazer nada com o seu dinheiro, quem faz melhor com o seu dinheiro? Então, você que sai toda semana, está com todos os monstros de jornada, todos os organizadores de festa conhecem, todas as festas estão lá, todas as amigas estão lá, todos os meios estão lá, todos os ambientes, eu não me lembro qual é o dia que eu fui em um ambiente, ambiente em Angola, você, todos os ambientes estão lá, todas as festas estão lá, todos os vídeos com moete na garrafa, com moete na mão, é você, achas que você consegue mesmo exigir o homem de certo patamar? Não consegue, desculpa, você tem que namorar mesmo com segurança da festa, para te facilitar mais a entrada, por isso que quando você pede, não te dão, ele não vai mesmo te dar, porque tá vendo que você não merece, você nem merece rosa, você merece capim, cabrita, das em todas, agora, viu, tem standards, podem falar, você não me vê, você não me vê, eu fico na minha casa, compro um piche minha cuca, fico na minha casa, não, tem aquele momento, eu juntei um monte de dinheiro, eu vou viver a bolinha, você vai viver a bolinha em Angola, a pessoa também junta dinheiro dela, vai viver a bolinha em outro sítio, ah, é prostituição, você vai tentar viver a bolinha das garrafas de moete de 150 mil em Angola, não é? É a graça do senhor, é a graça do senhor, senhor que abençoou, vocês falam dos seus lives, eu costumava sempre no tiktok, mas ainda não vi que ela... sou que também, sou que também, chegou uma fase, tome uma generalizada, chegou uma fase que você já falou tão mal da fulana, sem a conhecer, porque a maior parte das pessoas que falaram nunca sentaram comigo, nunca conversaram comigo, algumas, né? E a... você já falou tão mal da fulana, e agora, tens vergonha de ir falando a fulana pra ser tua amiga? tá entendendo? Por isso que ficam aqui, mas não elogiam lá, por quê? Porque não querem que as amigas vejam, e essas amigas, então, que elas estão a se esconder pra não lhes verem, umas desgraçadas também, que não tem onde cair mortas, ficam a andar boas de gente, um monte mesmo, só um grupo mesmo, só de boas de nada, não trabalham, não estudam também, é pra nada. só de xixas, bebidas e vajas. Tchau, tchau. Eu tô embora salada, minha boca embora também arde, quem lhe do, ele lhe doeu. Se inscreva no canal.